Denúncias graves que preocupam o governo pela repercussão e também por envolver outra ministra, a ministra Aniele Franco da Igualdade Racial. Esta informação surgiu ontem publicamente, mas, e aqui tem um ponto de atenção, há relatos de que o governo, nos bastidores, em conversas internas, já tinha informações sobre estes relatos, estas denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Isso é importante, Andressa, porque aparentemente o governo agiu rápido, disse ainda ontem que abriria uma investigação interna na Comissão de Ética da Presidência, a Polícia Federal, por meio do diretor-geral, também anunciou de imediato a abertura de um inquérito, mas, se isso já circulava no governo, se essas informações já estavam lá e nenhuma atitude foi tomada, na verdade, o governo não está agindo rápido, demorou bastante para tomar uma atitude em relação a estas denúncias. Pesa também contra o ministro o fato de a primeira-dama, Janja, ser muito próxima à Aniele Franco, ela postou uma foto ontem, um claro sinal de solidariedade, e eu digo que pesa contra porque, influente que é junto ao presidente Lula, certamente a primeira-dama vai pressionar por uma atitude mais enérgica, mais rápida, inclusive sobre a possibilidade de uma saída imediata do ministro. O presidente Lula, como todos sabem, tem um perfil mais conservador neste aspecto. Ele decide esperar, ver se as denúncias vão se confirmar, dá direito à manifestação, ao contraponto de quem está sendo acusado. Vamos lembrar, Andressa, que o ministro Juscelino, filho das comunicações, enfrenta denúncias seríssimas desde o início do governo e até hoje não foi demitido. Claro que, no caso do ministro Juscelino, existe um partido grande por trás, que dá sustentação ao Congresso, que também pesa nesta decisão do presidente Lula. Não é o caso de Silvio Almeida, que não é ligado a partido, foi escolhido para ser ministro pela trajetória que ele tem na defesa dos direitos humanos. Mas são denúncias sérias que vão pesar certamente bastante e podem influenciar na permanência dele no cargo. Tem uma outra informação que surgiu há pouco e eu quero trazer aqui, que coloca mais um elemento nesse debate, uma nota oficial do Ministério dos Direitos Humanos, publicada no portal oficial do governo, que afirma que a ONG Me Too, que recebeu denúncias de outras pessoas sobre assédio sexual, não só da ministra Aniele Franco, que esta ONG teria tentado interferir em uma licitação do DISC-100, uma licitação que envolve tratativas dos dois ministérios, o dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, e o Ministério da Igualdade Racial, cuja titular é a Aniele Franco. Aqui nós temos mais um elemento, Andressa, de uma disputa interna que pode ter influenciado nestas denúncias. Mas, se tratando, a gente não sabe quem são as outras pessoas, mas de uma ministra de Estado se expondo para denunciar este assédio, isso pesa demais, traz um peso muito importante e, de fato, coloca a situação do ministro num grau de gravidade bem maior. Pois é, agora entra a minha opinião aqui, não tem que esperar mais nada, a investigação vai correndo, vai acontecendo, mas não tem como manter um ministro nessa situação, são colegas de trabalho, inclusive de reuniões ministeriais que vão acontecer em Brasília. Imagina o tamanho do constrangimento a partir de agora, né, Matheus Chu, e do medo dela também, né, uma mulher denunciando um colega, um homem que vai participar das decisões com ela, que vai encontrá-la nos próximos dias. Não, tem clima para mantê-lo e aí mantém a investigação e vai se chegar, e estou tendo cuidado aqui de não condenar antes da hora, mas se tem uma investigação, se tem pessoas trazendo essas denúncias, tira, tira ele do cargo, coloca outra pessoa no lugar. Essa é a minha opinião diante de uma denúncia grave como é de assédio sexual que tem que se ter como exemplo também quando acontece na Alta Cúpula do Brasil que seja punido. É, você fala em exemplo, Andréa, se a gente está falando de ministérios que tratam diretamente do combate a isso, do combate ao assédio, né, porque de forma integrada, junto ao Ministério da Mulher, junto ao Ministério da Educação, a pasta que Silvio Almeida comanda, dos direitos humanos, e também o Ministério da Igualdade Racial, elas trabalham em várias ações conjuntas de combate a vários tipos de assédio, entre eles o assédio sexual. Nós já ouvíamos há algum tempo aqui em Brasília, reclamações sobre o perfil do ministro Silvio Almeida, que se refere a assédio moral, em que algumas ocasiões ele era muito ríspido, em algumas ocasiões era mal educado, e havia até servidores que se queixavam de abuso nesta relação de poder. Isso, claro, são comentários de bastidores, houve algumas demissões no Ministério, em que os servidores saíram se queixando deste perfil do ministro, mas pela primeira vez, daí estamos falando de assédio sexual, esta informação surge, e agora envolvendo uma ministra de Estado. O assédio moral já deveria ser levado mais a sério, hoje nas empresas, não é mais possível aceitar comportamento que se tinha há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos até, e aí no governo pode-se aceitar dessa forma, é preciso que as pessoas se atentem, que precisa mudar, precisa mudar nas empresas, precisa mudar nos ministérios, mas repito, essa denúncia de agora é muito grave para que o ministro seja mantido no seu cargo. E aparentemente o mais forte que saiu até agora de manifestação foi a foto da Janja com a Aniele, não teve nenhuma outra manifestação do governo em relação a isso. Será que é um indicativo de alguma medida mais drástica por parte do presidente, já que a gente sabe que a primeira-dama influencia muito nas decisões dele? Ele já falou isso em entrevistas, né, Show? É uma forma de pressão, Andressa. O presidente Lula vai ser pressionado dentro de casa. A primeira-dama Janja é muito próxima à Aniele Franco, também coloca este gesto de solidariedade em razão da gravidade das acusações. E isso é, sim, uma forma de pressionar muito o governo a tomar uma decisão. Eu não diria que o fato dela postar a foto significa que ela está antecipando uma decisão. Quem toma esta decisão, de fato, é o presidente Lula e ele é muito resistente em fazer alterações na equipe ministerial diante da primeira denúncia que surge. Eu citei aqui o caso do ministro Juscelino Filho. Já houve outras ocasiões também em que Lula decidiu esperar, ter cautela, dar direito de resposta ou esperar, por exemplo, uma eventual denúncia junto à justiça. Mas aqui nós estamos falando, como a gente disse já algumas vezes, que envolve dois colegas de esplanada, uma ministra que foi vítima, segundo afirma ela, desta importunação, deste assédio sexual. E agora, com a primeira dama à frente dessa discussão, e pressionando, postando foto publicamente, certamente a pressão contra o presidente Lula vai ser muito maior. E tem este outro aspecto que eu citei. Silvio Almeida não tem um partido político sustentando ele, alguém que vai dizer, Lula, espera aí, porque eu te dou sustentação aqui no Congresso, eu preciso de mais tempo, não pode queimar publicamente aqui um membro do meu partido, um deputado, alguém importante do meu partido. Que é o caso, por exemplo, de Juscelino Filho. No caso de Silvio Almeida, não. Ele não tem essa sustentação de partido político no Congresso e tem a pressão dentro de casa que o presidente Lula sofre da primeira dama, Janja. Obrigado. Obrigado.